Música Olá amigos da Rádio Progresso de Montenegro e da JPTV do portal JP News Estamos iniciando o programa mais uma vez ao vivo aqui pela RPM Rádio gravado pela JPTV e o portal JP News Ao meu lado é o Clarice Almeida, tudo bem Clarice? Tudo bem Adriano, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira Isso top, manhã de muito sol aqui com o programa ao vivo, a gente vai começar dando as informações Começando com a reunião que aconteceu sobre o Natal, já um preparativo para o Natal aqui neste ano A intenção é se fazer um Natal na Estação da Cultura com vários pinheiros feitos de material reciclável É exatamente Adriano, a reunião ocorreu hoje pela manhã na SMEC, é a quarta reunião para tratar do Natal aqui de Montenegro Hoje então, além da discussão envolvendo a programação do Natal, o pessoal da comissão aproveitou para avaliar os artigos, os materiais decorativos do ano passado Aqueles bonecos de neve que a gente viu, as velas de garrafa pet, enfim, todo aquele material que foi utilizado no ano passado Começam então, a partir de hoje, a ganhar uma nova roupagem, a passar por pintura, por limpeza, por melhorias E começam também a ser confeccionados outros artigos que serão utilizados na decoração deste ano Segundo o secretário de Educação e Cultura, o João Moreira, nos próximos dias essa decoração já deve estar sendo colocada Nas ruas, o primeiro ponto vai ser a Praça Rui Barbosa, o primeiro local a ser decorado esse ano será a Praça Rui Barbosa E posteriormente outras praças da cidade e a Estação da Cultura Então esse ano, como tu falou, existe essa campanha para que os cidadãos participem da decoração Confeccionando pinheiros a partir de materiais sustentáveis, objetos que podem ser reaproveitados Um exemplo que a gente dá são as caixinhas de ovos Esses dias eu ainda postei uma foto de um pinheirinho que foi feito com caixinhas de ovos na cor verde Fica bastante interessante, mas pode ser outros materiais também, garrafa pet, enfim A ideia é que a comunidade use sua criatividade e depois possam compartilhar com o restante da sociedade Será feita uma exposição lá na Estação da Cultura, onde as pessoas vão poder ver todo esse trabalho que foi confeccionado E o que a gente já pode adiantar também é que as orquestras da Fundarte e também Eu esqueci agora o nome do outro município Bom, enfim, terão duas apresentações com orquestras aqui no município Uma na abertura e outra no encerramento das comemorações ao Natal Então outras atrações ainda estão sendo estudadas, né? Mas o secretário promete que será um belo Natal, né? Com novidades interessantes aí pro pessoal e com uma decoração que deve permanecer, né? Pra ser utilizada nos próximos Natais Muito bem, Clarice São 11 horas e 36 minutos pra quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro Clarice, muitas reclamações em relação a terrenos baldios, né? E terrenos que não estão sendo líquidos, né? Qual é que é o procedimento que as pessoas devem ter? Inclusive, as pessoas podem denunciar quando vê o terreno baldio em más condições, né? Exatamente, né? A obrigação de todo cidadão manter o seu terreno limpo, né? Mesmo que ele não esteja ocupado, que não haja imóvel nesse terreno Ele tem por obrigação preservar, né? Esse local até em consideração aos vizinhos, né? Que acabam sofrendo consequências em decorrência dessa falta de cuidados E é o que a gente observou hoje pela manhã, então Ali na Rua Independência, aqui no centro da cidade Diversos terrenos estão abandonados, se pode dizer O mato já tomou conta, né? Já não se sabe mais o que é árvore e o que é mato Já chegou, já ultrapassou o limite da calçada, né? Então, e bem ao lado de um desses terrenos mora, então, o Sr. Rodinei Que é o montador de imóveis aqui da cidade E ele está insatisfeito com essa situação Ele me relatou que, devido a esse terreno, já apareceram cobras e até mesmo ouriços Inclusive, um cachorro dele foi atacado por esse animal, né? Que lança espinhos E o animalzinho, o cachorro, acabou sofrendo, né? Então, consequências disso E, além desses animais, né? A proliferação de insetos é muito grande É muito mosquito, barata, aranhas, enfim A gente sabe, né? Como é que é a situação próxima A áreas, assim, com muita vegetação Então, ele já solicitou Ajuda pra resolver esse problema A esposa dele esteve na prefeitura municipal Mas, segundo ela, ela não foi muito bem orientada Lá de como deveria proceder Disseram que ela aguardasse que alguém entraria em contato Mas ela foi pra casa e até hoje nada, né? E, então, o que mais chamou a atenção deles É que, na semana passada, houve um trabalho ali na rua São João E eles esperavam, então, que esse trabalho fosse alcançar Esses terrenos próximos à casa deles Mas isso não aconteceu O trabalho chegou até a esquina e parou Então, eles, insatisfeitos Resolveram entrar em contato aqui com a reportagem do Jornal Progresso Pra fazer essa denúncia, né? Pra pedir que alguém tome providências Até onde a gente sabe, né? Os moradores são orientados pela prefeitura, então Pra que procedam com essa limpeza E, se esse morador se negar, né? Ou não fizer essa limpeza A prefeitura pode fazer E, posteriormente, colocar esse valor que foi gasto Pra realizar esse serviço Junto com a cobrança do IPTU A gente tá buscando ainda mais informações sobre esse caso, né? Detalhes sobre esse assunto Junto à Secretaria de Meio Ambiente Que, segundo informações da ACOM É o setor responsável por isso, né? Mas nós não conseguimos o contato ainda com o secretário de Meio Ambiente Mas, posteriormente, acredito que ainda hoje à tarde A gente vai ter mais informações sobre esse caso E é como tu falou, né? Aquelas pessoas que vivem em situação semelhante Podem denunciar, podem nos procurar Ou procurar diretamente a prefeitura Pra tentar amenizar Principalmente agora nessa época de calor As pessoas querem ficar com as portas e janelas De suas casas abertas até mais tarde E aí vem aquela verdadeira invasão de insetos, né? É difícil de conviver com isso Muito bem, Clarice A gente segue com mais informações aqui O portal JP News já mostra a foto aqui O pessoal da empresa de demolição Não parou nem no domingo, né? Porque ontem tivemos atividades E a manchete diz que Renes está praticamente Parcialmente, melhor dizendo, demolido É, pra nossa surpresa Os trabalhos seguiram nesse domingo, né? A gente acompanhou até o sábado No sábado foram colocadas Mais escoras, então, né? Mais madeira Sustentando os dois pavimentos Que estavam em fase de tentativa de demolição, né? Então, foi feito isso, né? Foram colocadas essas escoras E posteriormente, então, houve o cerramento das vigas, né? Pra tentar facilitar Para facilitar que as máquinas pudessem puxar, né? Como foi feito já na semana passada Com os cabos de aço E ontem, então Parece que no período da manhã Esse trabalho foi realizado E conseguiu-se, então, o que se buscava Desde a semana passada, né? Que era fazer com que tombasse Pelo menos aquela parte do prédio É interessante porque Quem vai na rua Ramiro Barcelos Ainda não tem essa visão clara, assim De que parte do prédio já está demolido Porque ele fica meio diagonal, né? Então, a gente só anota isso com a proximidade Já do outro lado, né? Quem vem na direção do Baixil pra cá Nota que a situação realmente Agora, assim, é irreversível, né? Realmente o Renner está indo abaixo E vamos continuar acompanhando, né? Nos próximos dias Pra tentar trazer imagens aí Do restante da demolição Pra quem nos acompanha Muitas pessoas lamentam, né? O que está acontecendo com esse prédio histórico Aqui no município Visitam o local Tiram fotografia A movimentação está bem intensa Lá próximo ao local Lembrando que a área está isolada, né? Mas a gente percebe que as pessoas Ainda conseguem achar uma brechinha Pra chegar o mais próximo possível do edifício Ok, agora a gente vai pra uma notícia nacional Clarice A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Do Senado Federal Vai realizar audiência pública Amanhã às 8h30 da manhã Pra avaliar o Plano Nacional de Banda Larga Representantes do Poder Executivo Dos prestadores de serviços de telecomunicações Da sociedade civil Vão debater o programa Incluído e instituído pelo decreto 7.175 de 2010 Cujo objetivo é promover a inclusão digital E a massificação dos serviços de internet no Brasil, né? A gente sabe que os serviços de internet Ainda deixam a desejar em muitos setores, né? Exatamente Na semana passada ainda saiu uma pesquisa Mostrando que o Brasil é um dos primeiros Colocados no ranking de países Que tem as piores situações de internet no mundo, né? Então, a internet é muito lenta Além dessa dificuldade de sinal Que a gente nota em várias cidades, né? Brasileiras No interior, então, nem se fala Então, realmente é preciso que haja Uma discussão forte sobre a internet, né? Sobre a forma como ela tem chegado Até os cidadãos brasileiros E aproveitando, né? Esse gancho da tecnologia Do avanço da internet Eu lembro que amanhã começa, então, a Expotec Aquela exposição dos alunos da escola São João Batista Que visa mostrar, né? As pesquisas que foram feitas Que foram feitas ao longo do semestre Ao longo do ano, né? Trazendo novidades, avanços tecnológicos, né? E, se eu não me engano, são sete áreas do conhecimento Que foram trabalhadas por esses alunos São mais de setenta trabalhos, então, que estarão sendo expostos A partir de amanhã Lá no ginásio Azulão No Parque Centenário Hoje o dia é de preparativos, né? Estão montando os estandes Enfim, tá todo mundo ansioso pra ver O que que esses alunos trouxeram de interessante Eles sempre trazem trabalhos muito interessantes, né? E que, às vezes, acabam sendo adotados E levados, né? Chegando até a casa das pessoas O ano passado, eu lembro de um varal inteligente Que a gente conseguiu trazer aqui Mostrar pro pessoal Era um varal que, através de um sensor Ele detectava a presença da chuva E ele recolhia a roupa, né? Pra uma área coberta Então, bastante interessante No momento que ele percebia o sol Então, ele novamente colocava as roupas pra fora Então, trabalhos como esse serão expostos A partir de amanhã Lá no Parque Azulão No Parque Centenário Aliás, no ginásio Azulão No Parque Centenário Esses trabalhos estarão expostos até quinta-feira E a gente não sabe ainda se Aqueles 60 mil que foram destinados pela Câmara Chegaram na conta do São João, né? É, essa informação a gente ainda não tem A diretora da escola não estava Participando desses preparativos na manhã de hoje Ela tinha outras demandas, né? Então, essa informação a gente ainda não tem Tá bom, Clarice Seguimos com informações aqui Dos portais Aqui do Grupo Progresso de Comunicação Também outros A Comissão de Segurança Pública e Combate Ao Crime Organizado Aprovou, na última quarta-feira A proposta que acaba com a saída temporária Também conhecida como Saidão dos presos Que cumprem pena em regime semiaberto A medida está prevista no projeto de lei 3468 de 2012 Deputado Cláudio Cajado Do DEM da Bahia, né? Muitos desses presidiários, né? Acabam não retornando para o presídio como deveriam, né? Acabam encontrando uma maneira de burlar a segurança E fugir Isso acaba se tornando um perigo para a sociedade, né? Então essa medida visa justamente isso, né? Impedir as fugas Certo, agora chegou a hora, Clarice, de falarmos de esporte Aqui no estúdio aberto nesse final de semana Apesar de termos aí tempo instável Aconteceram muitas rodadas de futebol na região Dupla Granal venceu, né? O Inter venceu ontem O Santos por 2x1 E o Grêmio venceu por 1x0 Jogando no sábado à noite Mais um jogo na arena E agora vem o Granal E vinha aí muita polêmica aí até domingo Muitas frases de efeito vão rolar, né, Clarice? Exatamente, na verdade o Granal começou antes mesmo deste final de semana, né? Antes da dupla Granal chegar a esses bons resultados que a gente observa aí, né? O Grêmio consegue então a quinta colocação Antes disso já eram, já se via nas redes sociais Já se via na mídia Os comentários, né? A expectativa toda da torcida em relação ao Granal E agora então é para valer Todo mundo ansioso para ver quem vai se sair melhor nessa, né? Ok Estamos aí com mais informações Aqui dentro do estúdio aberto Lembrando que o nosso estúdio aberto, né, Clarice? É levado ao ar de segunda a sexta-feira Sempre às 11h30 Ele é um programa ao vivo Da Rádio Progresso de Montenegro E que também é gravado Pela nossa JPTV E veiculado na grade de programação da JPTV Tem uma polêmica aqui também em relação A uma briga que aconteceu no jogo Entre o Brasil de Pelotas e o Londrina, né? E o árbitro está citando o goleiro Eduardo Martini Aquele mesmo que era o goleiro do Grêmio Quando o Grêmio foi campeão da segunda divisão, né? Que ele agrediu um integrante da comissão técnica do Londrina São imagens horríveis que foram passadas ontem na televisão, né? Essas agressões é algo lamentável, né? O futebol é um esporte bonito que envolve as famílias Envolve crianças pequenas que são levadas até os estádios, né? E essa violência é inadmissível Não é compatível com o espírito esportivo, né? Só que algumas pessoas ainda acabam deixando Essa raiva surgir dentro de si Não sabem levar a coisa na brincadeira, né? Não tem esse espírito esportivo E acabam cometendo atos totalmente irracionais, né? É lamentável Tá certo A gente já tem noticiado várias vezes nos veículos do Grupo Progresso de Comunicação A questão que envolve os indígenas, né? Na semana passada a gente noticiou que os indígenas pedem apoio da prefeitura Eles foram lá e conversaram com o secretário municipal de habitação Pedro Jalvio Machado Eles querem um apoio da prefeitura municipal E o secretário disse que vai avaliar o assunto É, esse é um tema que já está sendo discutido há bastante tempo, né? A gente nota mais fortemente a presença dos indígenas desde o final do ano passado Quando se intensificou essa circulação deles aqui junto à comunidade Vendendo seus artesanatos E também a presença dos filhos deles, né? Que isso é o que mais chama atenção Porque essas crianças estão nas portas dos supermercados Estão nas calçadas da cidade pedindo dinheiro, né? E esse é um assunto bastante polêmico Incentivado, inclusive, pelo Conselho Tutelar Que a sociedade não doe dinheiro Não dê, né? Dinheiro para essas crianças E, de repente, quer dar alguma coisa Compre um alimento, compre um brinquedo, né? Mas não estimulem, né? A pedir esmola E agora, então, eles vão até a Secretaria de Meio Ambiente Pedir auxílio Mas a gente lembra que esses indígenas não são aqui do município, né? Então, de repente, caberia, seria mais correto Eles buscarem essa ajuda na sua própria comunidade Mas parece que eles estão adotando aqui o Monte Negro, né? Em uma conversa que eu tive um tempo atrás Me disseram que eles vão e vêm todos os dias, né? Então, isso também acaba gerando um custo, né? De algum lugar, eles tiram dinheiro para passagem Para se deslocar, né? Diariamente Não sei se a renda do artesanato rende tanto assim, né? Ou se é fruto desse dinheiro que a comunidade acaba dando para as crianças Mas é uma questão que, novamente, precisa ser revista, né? Precisa ser discutida e precisa ter continuidade Ok, Clarice 11h50, para quem ouve a gente ao vivo Outro assunto que a gente está tratando aqui no Grupo Progresso de Comunicação São as placas de publicidade eleitoral de campanha Que ainda mesmo, encerrada a campanha, faz duas semanas Continuam expostas aí pelas ruas da cidade, né? E não há um regramento nacional em relação a isso, né? É, Adriano Cada município tem sua legislação em relação a isso E a gente está buscando, então, informações junto ao cartório eleitoral Que, como a maioria das pessoas sabem, abre apenas no período da tarde, né? Então, hoje à tarde será feita essa busca de informações Junto ao cartório aqui do município Porque a gente percebe, aqui no centro, na rua Capitão Cruz, inclusive Onde eu tive a oportunidade de fazer imagens É grande o número de lixo eleitoral São placas, cartazes, folders Tudo largado, né? Jogado em um terreno E dali, né? Acaba indo para a rua, indo para o córrego de esgoto Indo para lá no rio, né? Então, isso tudo é poluição É preciso que algo seja feito Então, a gente vai tentar descobrir o que pode ser feito E qual a punição para quem deixou esse material largado Ok, para quem gosta de Fórmula 1 Essa notícia vem lá do Texas, né? O GP do Brasil de Fórmula 1 Que acontecerá em São Paulo no próximo domingo Corre sério risco de ser disputado por apenas 12 carros De acordo com o site especializado motorsport.com Lotus, Sauber e Force India Voltaram a ameaçar a organização da categoria De um possível boicote em Interlagos Devido a crise financeira provocada Pela desigualdade na distribuição de recursos Entre os escudeiros, né? Muita gente ainda é fanática pela Fórmula 1 Apesar de, há tempo, não termos aí Um piloto brasileiro competitivo, né? É, né? A era cena deixou saudades para os brasileiros Mesmo assim, como tu falou, ainda tem muita gente Que passa as madrugadas acompanhando os treinos Acompanhando as disputas que ocorrem fora do país Ok, agora uma notícia local de Montenegro A Unimed Vale do Caí realizou a quarta edição Do encontro de fornecedores No quiosque do Hospital da Unimed O objetivo da atividade foi oportunizar Que representantes do setor de compras Do serviço de nutrição e diabetes Da cooperativa conheçam o portfólio De produtos das empresas parceiras Na ocasião também foram ressaltados Alguns procedimentos para a qualificação Das empresas A Unimed tem um local muito interessante Aqui que é o seu quiosque Fica atrás do campo de futebol Junto ali ao hospital, né? É, realmente é um local bem interessante Um estilo meio rústico E que serve para diversas atividades, né? Como treinamentos, capacitações Reuniões, encontros Confraternizações, né? Agora no final de ano É uma época que sempre surgem lá As confraternizações Os grupos de idosos Os grupos amigas do peito O pessoal mesmo, os funcionários Se reúnem lá Para belas confraternizações Naquele local que realmente é muito bonito, né? Um campo grande Com aquela bela Bela Casa, digamos assim, né? Aquele quiosque Tá certo Bom, Clarice, teremos mais muros Pintados com grafitagem aqui em Montenegro? Vai depender, Adria Vai depender do apoio Da comunidade, dos empresários Esse grupo Que se dispôs a fazer Esse trabalho, né? Que é o Fugiu o nome do projeto agora, né? Dias de Tintas Dias de Tintas Eles fazem esse trabalho Então, de forma gratuita, né? Mas eles precisam que haja Um espaço Um local Para poder pintar E também Que a comunidade Doe tintas, né? Doe o material A ser colocado A ser utilizado Nesse trabalho São desenhos muito bonitos Que a gente pode acompanhar, né? E que o grupo Pretende dar continuidade Mas, como eu falei Com essas condições Que alguém disponibilize O local Para pintura E que outros Se disponham A colaborar Com a aquisição Dos materiais Geralmente Essas pinturas São feitas Em prédios públicos Principalmente Em muros de escolas, né? É, exatamente Ali no muro Da escola São João Batista Que é a imagem Que a gente acompanha Aqui agora Ficou um trabalho Bem interessante, né? O muro É bem grande Tem uma extensão Grande Poderia ter ido além Mas eu não sei Te dizer o porquê Que fizeram Apenas um pedaço Mas esse pedaço Ficou bem interessante É uma obra Que chama a atenção De quem passa por ali Traz um colorido Diferente, né? Um colorido bonito Para a cidade E dá aquela revitalizada Em muros Que às vezes Estão caidinhos Feios, né? Que as pessoas Passam Nem percebem Ou então Olham justamente Por ele não estar Com uma aparência boa E aí ganha Esse novo visual, né? Que embeleza Toda a rua Muito bem, Clarice São 11 horas e 56 minutos A gente lembra que A gente traz sempre Informações atualizadas Aqui no nosso programa O Estúdio Aberto, né? O programa Que vai ao ar de segunda A sexta-feira E lembrando que Nessa próxima edição Do Jornal Progresso Estaremos trazendo A palavra do ex-promotor Justiça O Ernesto Lauer Sobre a campanha Do Grupo Progresso Comunicação Que tem o objetivo De esclarecer as pessoas Sobre o número De CCs Das prefeituras Aqui da região Do Vale do Caí, né? Vem novidades por aí, né? Exatamente A matéria já está pronta, né? Mas como é de praxe A gente aguarda primeiro A veiculação No jornal impresso E na sexta-feira Então Ainda pela manhã A gente divulga Através do nosso portal JP News Assim como na JP TV Certo Ernesto Lauer Com uma posição Bem gabaritada Se baseando Na construção Inclusive, né? Exatamente Ele defende A qualificação Na contratação Dos cargos De confiança Tá certo Clarice, ficamos por aqui Com o estúdio aberto Obrigado pela participação Bom dia Um bom início de semana Para todo mundo Ok, tem a todos Uma boa tarde Tchau, gente 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 Tchau, gente